Data destaca a necessidade de respeito à liberdade de crença 21 de janeiro é marcado pelo combate à intolerância religiosa ação que é considerada crime no Brasil Além disso, também é o Dia Mundial da Religião O principal propósito é evidenciar um diálogo saudável entre todas as ideologias existentes no mundo Com isso, promove a convivência pacífica entre os seguidores de todas as doutrinas Outra finalidade é alertar as pessoas sobre a onda de violência e outros problemas gerados pela falta de tolerância Dados do Ministério dos Direitos Humanos revelam que, entre 2015 e 2017 houve uma denúncia ligada à questão a cada 15 horas Na Assembleia Legislativa de São Paulo, existem projetos de lei que garantem o exercício da fé e punem ações preconceituosas Um deles, de autoria da deputada Lacy Brandão, do PCdoB prevê penalidades administrativas para praticantes de atos discriminatórios por motivos religiosos A proposta já foi sancionada e está em vigor Lacy comenta a atuação dela quanto ao assunto Desde que cheguei na Assembleia Legislativa, em 2010 A gente teve uma atuação enquanto parlamentar, segunda mulher negra Uma pessoa que acredita na religião de matriz africana Sempre procurei atuar na forma legislativa Mostrando todas as dificuldades, sabe, todos os preconceitos que existem no nosso país Também há na Alespia a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa Uma associação de parlamentares de diferentes partidos para discutir ações e propor ideias voltadas para o tema O deputado Coronel Telhada, do PP, critica qualquer tipo de discriminação Eu sou frontalmente contra qualquer tipo de atitude que afronte uma religião ou que venha a prejudicar uma pessoa porque ela é ou não é de uma determinada religião Então nós temos que entender que é necessário respeitar todas as crenças Todas, sem exceção, e respeitar as pessoas Preconceito é uma coisa que jamais deve existir na nossa sociedade A Constituição Federal define o Brasil como um Estado laico e determina a liberdade de religião Beatriz Lauerte, Agência Alesp de Notícias